Foi por sorte que o coração tocou seu sonho em dor de sol Eu te beijei nos meus sonhos Com alguma aflição e em tantas batidas O meu coração se enganou feliz Não era eu, já sou eu Estava em teu, mas quando amanheceu Procuro algo meu pra te fazer sorrir E se deixeis mais de mim Nesse estranho meio inverso de ter Esses versos são de ter um porquê E se fosse assim Uma pilha de letras com peça que peça que não te afaste de mim E se fosse igual Uma carta colada, uma vela sobrada Haveria algum sinal E sabes que não foi A intenção dessas minhas mal traçadas linhas que te chegaram Pois Você é o amor da minha vida Ponto de partida E que pra mim Ninguém mais foi E se fosse igual E se fosse igual E se fosse igual Amém. 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 E se fosse assim Uma mala de ângulos Pra quem só fala de sonhos perto de mim E se fosse igual Com alguns presenços, alguns acertos Pra ter um outro final E sabes que depois A canção termina e começa outra vida bonita Só pra nós dois Você é a luz do meu dia É a cor da alegria que O sol se apodera pra fazer A luz do meu dia O sol se apodera pra fazer Então, o sol se apodera pra fazer Obrigado.